Fala galera, voltando aqui galera Estamos aqui De volta aqui na TV do Joaquim.com É João na verdade E das minhocas também, tem várias minhocas aqui Se você não viu os últimos dois vídeos Dessa série, vai lá e assista São dois vídeos bem legais E já no início do vídeo, se você é aquele inscrito do Kai Já vai indo e vai deixando O like O like Tem um gigante O like Situação crítica Situação crítica Crítica, crítica mesmo Gente Na cara Eu lembro que uma vez esse cara foi o João Eu tive que matar ele pelo bem de todos E que quando eu mato ele Fica tudo em câmera lenta Você morre por favor Amoeba Amoeba de alface Ai eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vim aqui, já comprei sim Eu já saio correndo Já tomei outro trapa Você morre cara Toma na perna, na perna Tem que tomar na perna Sabe, assim Isso, obrigado E você, toma na perna Você não cai na perna Você não cai na perna não Por que você não cai na perna Amigo Eu to atirando muito na sua perna Sabe Ah, começou a malhar Começou a malhar Ferrou, ferrou Tô recarregando Para de malhar Para de malhar Por favor Obrigado Todos contra a malhação Ai, não tem mais bala Não tem mais bala Já vim aqui e já compro Que nós é rápido Matei Toma 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 Deem um like Pela morte do gigante Morreu também Conseguimos, gente Matamos o gigante Tá mesmo Estamos felizes E contentes Com a vida nossa Nossa Eu sou Contente Com a matam Não tem como Galera, a série vai acabar A vida vai explodir E eu vou morrer Uhul Que legal O policial Morrendo Não I love Tony Toma, gente Gente, eu acho assim Que a série acabou Eu queria agradecer A todos vocês Tá, então A série vai acabar No terceiro episódio Tá, galera Foram grandes episódios, galera Foram grandes episódios Espero que vocês tenham gostado, galera Não esquece de deixar o like de vocês Se vocês querem mais séries como essa Muito obrigada Valeu Falou E fui Muito obrigado Tchau